Olá pessoal, seja muito bem-vindo aqui ao Universo da Costura. Hoje vamos falar sobre um assunto bem legal. Vamos falar sobre os cuidados que vocês precisam ter ao pensar em aumentar a velocidade de sua máquina de costura. Muitas pessoas me perguntam a respeito disso aqui no canal, então hoje eu vou responder isso para vocês. Mas se vocês caíram aqui e não me conhecem, eu me chamo Rodrigo Godoy, eu trabalho na área de manutenção de máquina de costura já faz 11 anos e sou criador do curso do Universo da Costura. Caso você desejar aprender da manutenção na sua própria máquina de costura e não depender de outras pessoas para que façam isso para você ou até mesmo se tornar um profissional na área, então clique no link aqui embaixo na descrição do vídeo que você vai ser direcionado para o nosso site. Beleza? Qualquer coisa, temos um chat lá que você pode assim conversar comigo. É só você ir lá, tem um robozinho também que ele vai te ajudar a solucionar suas dúvidas ou tem meu WhatsApp lá também. Beleza? Então vamos lá, sem mais delongas. Agora, bora para o vídeo. Muito bem, então pessoal, qual é o cuidado que vocês precisam ter? Então pense assim, cada máquina de costura, vamos falar primeiro das máquinas de costura doméstica. No momento que você vai comprar uma máquina de costura doméstica, ela fala exatamente, ela diz exatamente, é a quantidade de pontos que ela faz. Ó, a máquina tal faz mil e cem pontos por minuto, a máquina tal faz setecentos pontos por minuto. Da onde que eles tiram esses dados? Da onde eles conseguem saber isso? Pessoal, é algo muito fácil para saber por que eles fazem isso. Porque assim, eles calculam isso por intermédio do motor que eles colocam na máquina. Se o motor que eles colocam é menos potente, então automaticamente ela vai fazer menos pontos por minuto. E se eles colocam o motor mais potente, automaticamente a máquina vai fazer mais pontos por minuto. Mas então por que eles não colocam em todas as máquinas a velocidade, por exemplo, de mil e cem pontos por minuto? Por que eles não fazem isso? Eles não fazem isso porque as máquinas de costura doméstica, muitas não aguentam o tranco. Então no momento que você queira mudar a velocidade da sua máquina de costura e colocar um motor mais potente, automaticamente ela não vai aguentar. Ela vai estragar as suas engrenagens, vai desregular facilmente. Ou seja, lá dentro da máquina vai virar uma bagunça, porque automaticamente ela não foi feita para isso. O contrário pode acontecer. Ou seja, você queira abaixar a velocidade de sua máquina de costura. Aí é somente você colocar um motor um pouco menos potente. Então assim pessoal, se você quer aumentar a velocidade da sua máquina de costura, tome muito, muito cuidado. Porque se você fizer isso, você pode simplesmente danificar a sua máquina e estragar ela completamente. Então não faça isso se você não tem certeza do que está fazendo. Beleza? Mas vamos dizer agora como que vocês podem fazer isso. Se for uma máquina de costura doméstica, é algo fácil. Simplesmente você vai pegar e trocar o motor pelo motor mais potente. Não tem o que fazer pessoal. É somente isso. Não imagine que você vai trocar alguma coisa que não. Beleza? Então e na questão da máquina de costura industrial, será que muda alguma coisa? Sim, muda alguma coisa. Vamos imaginar que você comprou uma máquina de costura e ela gira cerca de 3.500 RPM por minuto. Ou seja, ela faz 3.500 pontos por minuto. Então se ela faz isso, mas tem máquina de costura que talvez você vai costurar, ela faz bem mais. Tem motor que costura 5.000 RPM por minuto. 5.500 RPM por minuto. Então, por quê? Como que funciona? Por qual que você deve comprar? É assim pessoal. Tem máquina de costura que ela é feita para poder costurar pesados e tem máquina de costura que é feita para costurar tecidos leves. Então se sua máquina de costura, no momento que você comprou, você comprou uma máquina para costurar tecidos pesados, o motor dela vai estar ajustada para poder costurar mais lentamente. Porque é uma máquina de costura que costura pesado, ela precisa de ser lenta. Não lenta, lenta, lenta. Mas ela é bem mais lenta do que uma que costura tecidos médios. Beleza? E se for uma máquina de costura que costura tecidos médios, automaticamente você vai conseguir costurar a velocidade máxima dela. Então a questão é, se você quer aumentar a velocidade de sua máquina de costura industrial, você vai ter que tomar algum cuidado. Por exemplo, a máquina que você tem aí é a máquina para costurar tecidos pesados? Se for, então você não pode aumentar. Você vai aumentar por quê? Se ela não vai aguentar. É interessante que na ficha técnica da máquina de costura, mostra até quanto que ela pode aumentar. Porque para poder aumentar ou abaixar a velocidade, eu tenho um vídeo que eu ensino isso, pessoal, certinho. Eu vou ver se eu acho ele, eu vou colocar aqui para vocês. Então, esse vídeo, ele mostra que para você poder aumentar ou abaixar, você tem que aumentar a polia. Mas como você sabe que se você aumentar mais ou diminuir, até quanto que a polia, até quanto que de velocidade que sua máquina aumenta? Então, vai estar o vídeo aqui para vocês assistirem. Beleza? Olha, sem mentira, é um conteúdo muito top, é um vídeo bem legal, eu tive muito trabalho de fazer ele. Então, clica aqui que vocês vão gostar bastante. É para a máquina de costura industrial. Tá bom? Então, assim, tome muito cuidado. Eu vou contar uma coisa que aconteceu comigo e vou falar para vocês como que dá BO se você mexer em uma coisa que você acaba forçando a sua máquina. Tinha uma pessoa, um cliente, que ela queria colocar um motor bem mais potente na sua máquina. Eu falei, olha, não pode, sua máquina de costura não vai aguentar. Não, não tem problema, eu controlo lá no pé. Falei, olha, não vai aguentar. Não, não tem problema. Não, não se preocupe, eu sei o que você está falando. Aí eu fui lá e coloquei. O que aconteceu? A pessoa não conseguiu controlar a velocidade no pé e a máquina simplesmente destroçou lá dentro. Eu tive culpa? Eu avisei a pessoa. A pessoa queria que queria colocar. Então, colocou, porque talvez ela viu a outra pessoa falando que a máquina dela era mais rápida que a dela e acabou acontecendo isso. Então, pessoal, não caia nesse erro. Não caia, tá bom? Então, cada máquina tem a sua velocidade conforme foi projetada. Então, máquina de costura, por exemplo, galoneira tem uma velocidade diferente. Máquina de costura overlock tem uma velocidade diferente. Máquina de costura e costura pesado tem uma leve também. Então, tome muito, muito cuidado a respeito disso. Beleza, pessoal? Então, espero que vocês tenham gostado disso. Tenham essa visão de você tomar cuidado na hora de você aumentar a velocidade de sua máquina de costura. Abaixar, não tem problema. Não vai estragar ela. Aumentar, sim. Você pode ter um grande prejuízo. Então, espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça. Deixe seus comentários aqui embaixo. Diz que você está gostando. Se inscreva no canal. Participe do nosso grupo do Telegram que você ajuda bastante aqui o canal do Universo da Costura para Crescer. Então, até mais. E até os próximos vídeos. E até os próximos vídeos.